Olá pessoal vamos hoje fazer trocar não fazer a polia como já tinha comentado eram duas polias 150 uma no eixo intermediário outra no eixo da Slame e o motor apanha quando pega um capim muito alto então vamos usar essa aqui que é 75 metade da 150 e vamos colocar aqui nos reduzir de início 50% da rotação 4.000 rpm motor 2.000 rpm as laminas consequentemente o torque do motor vai aumentar muito mas muito mesmo então a gente vai que vai conseguir resolver esse problema eu queria mostrar um detalhe para vocês como a gente faz chaveta aqui nós riscamos ela ali certo como é que você faz um risco numa polia para que ela fique direta nós pegamos o paquímetro colocamos dentro dela e se faz o risco está para ali se você conseguir fazer o risco se você conseguir não se você colocar o paquímetro dentro você vai fazer o risco e o risco vai ficar retinho é só apoiar bem nos temos aqui ó bem apoiado aqui bem apoiado no outro lado e o risco vai sair reto não tem problema agora a gente coloca uma serrinha e faz com a serrinha alumínio é bem fácil de fazer e está aí então pessoal polia colocada chaveta também já alinhamos ela só não vamos bater ela ela porque a gente vai ter que retirar depois então vamos deixar assim por enquanto fica fácil não é retirar agora nós vamos botar uma regulagem aqui para apertar a cor aí achamos essa peça aqui é um batedor velho antigo que nós tínhamos tínhamos aí é uma lisa e uma ave e a ave é 2v que vai servir aqui ó então vamos colocar aqui está aí só vamos fazer um furo aqui vem aqui vamos fazer um furo e aí a gente prende e ela vai dar tensão na na cor aí só posicionamos ela aqui e vai estar pronto a pegar uma regulagem vai ter o aperto da correia como como eu tinha falado de uma dificuldade porque essa polia grande aqui a área em que a correia pega é muito grande mesmo a correia bem fluxa funciona como um freio para o motor motor não consegue embalo para pegar então agora com esse sistema acho que vai ficar excelente o o ah o Vamos lá. Vamos lá. Está aí, então. Pronto. Botamos o regulador aqui, a polia. A princípio pegou bem fácil o motor, mas isso aqui, se ele vier para cá, ele é flocha por aí. Para trás ele aperta. Então é só nós botarmos uma alavanca depois aqui. E está fechado. Está fazendo um pouco de barulho porque os rolamentos estão estourados. Mas desse aqui, desse aqui, eu lamento que estamos de fato. Peça bem bem para vocês, é detalhes. Ok? Mais uma etapa então aí da nossa catacapim pronta. Não esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações para ficar por dentro das postagens do canal. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Vamos lá. Vamos lá.